O Marcelo Augusto tá perguntando, Matheus, você acha que o romance do Thomas com a Tati vinga? Gente, eu sinceramente acho que vai ter uma historinha, mas conhecendo, é porque eu vou agora pegar baseado nas histórias do lado de fora da casa, tá gente? Porque tudo pode mudar. Eu acho que o Thomas vai sair querendo viver o propósito dele, ele tá num momento convertido e etc, ele vai se deparar com uma realidade que é a vida real dele e acho que ele vai ir pra um caminho que a Tati dificilmente vai aceitar, que é a coisa de, talvez eles estejam tendo, vivendo relações ali dentro que não seja o propósito inicial dele, que eu acho que ele vai se deparar com o mundo aqui fora com uma outra realidade e buscar. E que a Tati tem a vida dela, ela aproveita do jeito dela, tem a cabeça num outro lugar. Então, acho muito difícil a vida real deles aqui do lado de fora, ter uma conta ok pra eles manterem uma relação. Mas eu acho que pelo menos tentar, eles devem tentar. Eu acho que tem ali uma química, tem uma atração, tem um desejo, então eu acho que é no mínimo válido que façam isso, né? Tomara, eu acho que, pô, é legal. O pessoal tava comparando muito eles com a Thaís e o Biel, né? Era muito... comparando com o Thael. Thael. Você acha que tem alguma semelhança? Eu acho o Thomas parecido com o Biel. É, eu também acho. Uma coisa física mesmo. Eu acho parecido, eu acho... É que eu acho o Thomas mais legal, assim. Eu acho que ele é um menino que já cometeu erros e tal. Eu acho o Biel mais chato, assim, chato mesmo. E acho a Thaís também chata pra danar. E a Tati eu acho legal. Então, eu acho que eles ganham, na minha opinião, mas por serem mais legais. Mas eu acho que tem essa coisa do... É que assim... Eles têm uma simpatia. Tem uma simpatia, mas eu concordo que é meio... Nossa, é muito difícil falar isso, mas não me jogue em hate. É a minha opinião. Eu acho que tem aquela coisa meio de casal problema, casal que briga, vai e volta. Ela mesmo já falou que tem um dedo poder. Ai, só escolha o boy assim, né? Sabe aquela coisa da discussão, assim, escolha ele errado? E se a gente pegar a Thaís e o Biel, por mais que eu tenha N questionamentos sobre algumas atitudes dele, lá dentro da casa deles, né? Mas aqui fora também, porque eu já vivenciei algumas situações, eles deram certo como casal, sabe? E eu acho que no final da história, é sobre o que... Aquela velha ditada. Em briga de marido e mulher, ninguém se mete a colher. O importante é a vida dos dois lá, a família deles. A gente aqui do lado de fora pode ter N opiniões. Mas se deu certo, se funcionou, eles estão juntos. Cara, maravilha. Segue o baile. Eles vão ter o grupo de amigos deles, os lugares deles. E que ótimo ficar fazendo o Nil.